A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou latir o seu nome, eu vou me sentir Você é de amor, é uma herança que eu sou Eu vou latir o seu nome, eu vou se sentir Hoje é sua mulher, eu preciso, eu posso te soltar Eu vou latir o seu nome, eu vou te sentir Eu vou latir o seu nome, eu vou me sentir Eu vou latir o seu nome, eu vou te sentir Você só viu o meu amor, não meia, não meia, não meia Só pra ter desilusão, você sabe o que eu quero chorar Diz o meu Deus sem parar, que eu vou dar uma volta de lá Mas isso tem que ouvir a vida, que eu vou dar uma cara de chão E chão, 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 chão! Quebra de amor, quebra de amor, quebra de amor Quebra de amor, quebra de amor, quebra de amor Quebra de amor, quebra de amor, quebra de amor Cor incongua ou não meia, não meia, não meia, não meia, não meia E eu não meia? Meu Deus eu não geneticai herói, o que foi te encercimento, Muita-se a fã e jackal da casa Dia de lá que eu não gostaria, quebra de absorber, Muitas todas elas então eu vou dar uma coisa Música O que é isso? O que é isso?